Olá, tudo bem? Vamos lá então aprender o que é o método fônico. O método fônico de alfabetização é o método que consiste em, primeiro, ensinar o som das letras. Segundo, juntar esses sons, fazer a mistura desses sons. E terceiro, formar, ter a pronúncia completa dessas palavras. Então, primeiro, som das letras, a mistura desses sons e terceiro, a pronúncia das palavras. Depois que você aprende esses três etapas, esses três processos, a criança é capaz de ler toda e qualquer palavra. Esse método é indicado no início da alfabetização, ali entre 5 e 6 anos. Pode ser usado também em outras idades, mas o ideal é que seja bem no início da alfabetização, tá bom? Pra que você entenda melhor sobre esse método, eu dividi ele em módulos. Então, a gente vai fazer vários módulos pra você não perder nenhum passo, ok? Então, fique comigo, veja os próximos vídeos e saiba tudo sobre o método fônico, ok? Até mais! Até o próximo vídeo!